Muito bom 0-1, botando pressão. E um meliante, chamado Zé Pequeno, vem em cima do círculo, ele dá o tiro e corre. Ele tem um comparsa. Não esqueça do seu comparsa. Círculo de apito. Vai! Vai de perto, vai de perto, vai de perto. Morreu! 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 Morreu, Zé Pequeno! Morreu! Onde tu? A turma! Morreu, Zé Pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno. Morreu! Morreu!